Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia do Let's Talk Think, uma parceria da Genial com a Zé Ferino. Aqui a gente vai falar de carreira, sucesso, de mulheres de sucesso, de investimentos e muito mais. E para essa nossa estreia a gente convidou a Daniela Pelipas, que é uma das fundadoras da Bolo da Madre. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Denise. Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito animada com esse bate-papo, viu? Nana, muito feliz pelo convite. Obrigada por ter que estar aqui. Jóia. Então, também o nosso convidado hoje é o Nana Bafu. A nossa ideia é chamar só mulheres, mas o Nana está aqui meio de penetra? Não, não está penetra aqui. O Nana, ele é cofundador e principal executivo da NVH Studios, que é dono da marca Zé Ferino. Então, a gente quis que ele viesse aqui para explicar o porquê desses nossos encontros, o que a gente vai falar, qual que é a intenção. O Nana, superobrigada, viu? Obrigado, Denise. Obrigado, Daniela, para aceitar o nosso convite. Bem-vindo, bem-vinda a todo mundo para este live. Obrigada, Nana. Então, vamos lá, gente. O que é o seguinte? Nana, comece explicando por que nasceu o Let's Talk Pink, qual que é a intenção, o que a gente vai falar nesses nossos encontros mensais. Como é que vai ser isso? O Let's Talk Pink, Denise, nasceu com uma ideia simples, que é a marca Zé Ferino, realmente, além de ser uma marca de sapatos muito lindos, bonitos, é um lifestyle, uma marca de lifestyle, uma marca que representa mulher, mulheres fortes, e a forma que essas mulheres querem viver. E a gente pensa que a gente, como a marca que está inserida nas vidas dessas mulheres, tem que trazer algo a mais do que sapatos lindos. Então, nasceu o Let's Talk Pink como uma plataforma de bate-papo sobre assuntos financeiros, profissionais. E a gente, com essa parceria com o Genial, que é um dos grandes bancos de investimentos no país, a gente entende que a gente pode trazer conteúdos ricos para essas mulheres, para os nossos clientes, para o mundo, para qualquer mulher que se enxerga diferenciada, que se enxerga poderosa, que gostaria de realmente crescer, inspirar outras mulheres, aspirar para uma vida mais segura, mais estruturada. A gente entende que o Let's Talk Pink é uma plataforma que ajudaria isso. Então, a gente vai fazer uma curadoria cada mês, trazendo gente forte, como a Daniela Felipas, para falar sobre esses assuntos diversos no mundo de investimento, empreendedorismo e crescimento profissional. Então, isso é o primeiro episódio. Eu estou muito satisfeito com tudo. Eu agradeço muito a parceria com o Genial. e obrigado, Daniela, também, para ficar aqui conosco. Ah, que joia. Então, eu já vou abrir, pedindo para a Daniela falar um pouco do negócio dela, que o Bolo da Madre cresceu bastante. É uma empresa relativamente nova, mas que cresceu bastante. Tem 40 lojas pelo país. Conta um pouquinho da história do seu negócio, Daniela, por favor. Denise, nós estamos chegando em 70 lojas esse ano, de lojas inauguradas. Desculpa, eu estou desatualizada. Ainda bem que você está aqui para me atualizar. Mil? Mil? 70? São 70 as lojas. A gente inaugura até o final do ano e chega nesse número. Ainda tem mais contratos ativos da marca, mas a gente está aí nessa expectativa e super feliz com o crescimento da Bolo, principalmente nesse período de pandemia, pós-pandemia. Então, a Bolo da Madre nasceu em 2013, na cidade de Jundiaí, e daqui a pouco ela faz oito anos. É uma marca relativamente nova no mercado. É uma loja... A gente entende por uma marca estar bem consolidada, leva de 10 a 12 anos. Então, estamos aí. Continuamos trabalhando o tempo todo com a Bolo da Madre no sentido de fortalecer cada vez mais a marca e o posicionamento e alcançar cada vez mais clientes com a Bolo. Como é que foi atravessar esse período de pandemia? Imagino que deve ter caído o movimento nas lojas, mas vocês têm delivery. Como é que vocês funcionaram para segurar a onda nesses dois anos de pandemia? Denise, a pandemia surpreendeu muito a gente. Eu acho que foi um momento assim... Nós tivemos um faturamento... O faturamento da rede toda aumentou em quase 60% de 2020 para 2021. Abrimos nesse período quase 20 lojas. Então, nesse período de pandemia, nós só nos fortalecemos. O Bolo é um produto muito afetivo. O Bolo já é blindado. Ele tem uma blindagem que é de experiência, que é de encontro, de quer estar acessando a família, quer estar na casa da maioria dos brasileiros. O Bolo é um produto conhecido. Então, no momento de pandemia, a gente já tinha aí... Já estávamos nos preparando para o digital, já estávamos aí trabalhando com plataformas de delivery. Quando chegou a pandemia, só ativamos e acessamos aí cada vez mais os nossos consumidores. Por quê? A capilaridade do produto aumentou através dos aplicativos de entrega. Então, cada vez mais o faturamento da marca está aí projetado para estar até praticamente 80% nesse período de pandemia. E é curioso aqui no seu caso, Daniela, porque você meio que une duas coisas... Fala que é extrema e meio exagero, mas é o Bolo, que é aquela coisa afetiva que você falou, que a gente lembra da avó, que fazia o Bolo. E com essa coisa de você usar também sapatos para o Zeferino. Por isso que a gente chamou assim, sucesso sem sair do salto. É, exatamente isso. A vida maravilhosa toda a chique em cima do Zeferino. Exatamente. Zeferino, a gente quer estar... As mulheres de hoje, nos seus negócios, elas querem estar bonitas, empoderadas. A gente inspira muito nossas mulheres. A maioria das nossas franqueadas são mulheres. 90% das nossas franqueadas são mulheres. Então, a intenção é estar sempre inspirando no formato de negócio, através da maneira como a gente se comporta, também, estilo. E é muito bacana. Mas a Bolo é aquilo, aquilo que eu falo, que eu falei e reforço. O Bolo é um produto muito afetivo. O Bolo, ele fortalece as relações humanas. O Bolo, ele participa de encontros, ele participa de comemorações, ele participa do dia a dia da casa. Então, o Bolo é um produto já blindado pela experiência de memória afetiva, de comemoração, de encontro, desse fortalecimento de relações humanas. Então, é muito gostoso trabalhar com o Bolo da Madre. e a gente percebeu justamente nesse período de pandemia onde tudo estava, tudo tão incerto, a gente não tinha certeza de nada. Num ambiente de tanta incerteza, de tanto medo, numa crise sanitária, uma das maiores, nos últimos tempos do mundo, a marca se fortaleceu nesse período. Então, eu acho que só vem aí provar que o produto, o Bolo, é um produto que acessa muito a família brasileira. Que maravilha. Então, eu queria falar agora um pouco de finanças, a gente colocou ali no título, relacionamento sério com as finanças. Sim. Então, vamos lá. Como é que é a tua ligação, como você tomar conta do seu dinheiro? É você mesmo que toma conta do seu dinheiro? Ou você é daquelas pessoas que pedem um conselho aí para o primo, para o marido, para o namorado? Como é que é isso na sua vida? Não, eu que cuido do meu dinheiro. Confesso que eu não entendo tanto aí de investimentos. Eu sou uma investidora mais contida. E agora eu estou aí buscando apoio para estar entendendo um pouquinho mais, estudando mais, porque eu quero estar aí diversificando os meus investimentos. Mas eu que cuido do meu dinheiro. Sempre foi assim? Isso é uma coisa nova para você também? Não, sempre foi, Denise. Sempre foi. Eu sempre tive que começar a trabalhar muito cedo e cuidar das minhas finanças. Então, claro que não é algo novo. Eu acho que as mulheres, elas não foram incentivadas a isso, a cuidar do seu dinheiro. Elas não foram incentivadas a investimento. A mulher tinha outro papel. Algumas décadas, isso é algo novo. É algo que está acontecendo agora. Você ser incentivada a estar investindo, a cuidar do seu dinheiro. É percebido que muitas mulheres, mesmo as que trabalhavam, que tinham acesso a trabalhos, cargos de liderança, tinham suas profissões, quem cuidava do dinheiro delas? O marido. Mesmo elas trabalhando, o dinheiro era para estar ali, elas utilizavam esse dinheiro para estar cuidando delas ou da casa. Quem cuidava do investimento era o marido. O dinheiro dessa mulher, mesmo ela estando no mercado de trabalho, ela utilizava muitas vezes para cuidar da aparência, para cuidar dela, da casa bonita. Então, isso, claro, estou falando isso sem um recorte de classe e raça. Então, estou falando de mulheres que têm esse privilégio de estar já no mercado de trabalho, num cargo de liderança, utilizando o seu dinheiro para isso, sem estar aí, não estou aí falando desse recorte de raça e classe, que existiam outros tipos de opressões. Eu te entendo, porque... É, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Além de gênero, né? Existem outras mulheres e outras opressões. Demais. E, assim, eu sei, se a gente for começar a falar dos dramas financeiros de mulheres de todas as classes, aí, assim, a gente... Você vê a coisa, desde você subir numa favela, você vê a quantidade de mães-chefes de família que têm que bancar sozinhas filhos de diversos casamentos que os pais desaparecem. Aí, é um outro problema. É um outro, isso. É coisa grave que a gente também, como mulheres, e o Nana aqui também, representante da ala masculina, como privilegiados que somos, porque na vida do brasileiro, que somos, né, gente? A gente também tem que ter um olhar atento. Eu sei até que o Bolo da Madre tem uma campanha também social. É muito interessante. Quero que a gente fale sobre isso depois. Mas você tem alguma história, assim, mais curiosa, Daniela, de quando você... Porque, por exemplo, eu, quando eu era bem novinha, eu tive título de capitalização. Eu tenho isso no meu currículo. Porque eu queria juntar dinheiro para pagar o cursinho da minha irmã. Aí eu tive título de capitalização e toda orgulhosa, juntei esse dinheiro, ganhei nada, juntei esse dinheiro e paguei o cursinho da minha irmã. Mas você tem, assim, alguma história curiosa para você contar para a gente. Curiosa nesse sentido de investimento? Não. Eu sempre guardei meu dinheiro na poupança, né? Para comprar meu primeiro carro, para ter meu primeiro empreendimento. Eu sempre fui empreendedora. Tive loja, comprava roupa, vendia roupa. Então, sempre fui empreendedora. Então, guardava meu dinheiro para investir em alguma coisa para vender, né? Então, esse era o meu tipo de investimento. Hoje, com a bolo da madre, fui mambeira, assim, comprava as coisas, pegava dinheiro, juntava o dinheiro e ia lá comprar coisas para vender e fazer dinheiro. Então, esse era o meu tipo de investimento. Ah, comprava do Brás, bom retiro, esse tipo de coisa. Mas, para mim, sempre, antigamente, o meu melhor investimento sempre foi negócios. Então, hoje, eu estou olhando para outras, né? Negócio é algo que sempre, para mim, fez muito sentido, né? De venda, varejo. Então, não tenho nenhuma história curiosa nesse sentido. Sempre investi, guardava, poupava uma quantia, mas para gastar logo, assim, né? Para comprar algo, né? Um consumo meio que imediato. Hoje, eu já tenho uma outra mentalidade. Até porque é necessário. Eu tenho, hoje, só a Bolo da Madre. Eu quero diversificar os meus investimentos, seja em negócios, sejam aplicações, outros tipos de investimentos. Ainda estou naquela fase de reservas de emergência ainda, porque eu comecei a Bolo da Madre com uma mão na frente e outra atrás. Eu vendi um carro para montar a Bolo da Madre, né? Então, e desde então, eu intencionei, nós intencionamos a Bolo da Madre não para ser uma empresa onde você teria divisão de lucros, onde você estaria ali olhando DREs mensais, semestrais. Nós intencionamos a Bolo da Madre desde o início. Ela nasceu como um modelo de negócio no formato de franquia, como para participar de rodadas de negócios para o evento de liquidez. Então, desde então, é só investindo na marca. Então, eu tenho um prolabore bem pequeno, bem pequeno, para ali, para atender, né? as minhas necessidades, mas não há algo que nada que eu possa fazer extravagâncias e quando eu quero, desejo alguma coisa, eu tenho que fazer, cuidar de uma aplicação. Vou viajar, vou comprar alguma coisa e aí eu faço, mas eu sou muito conservadora ainda em investimentos, até porque eu estou ainda investindo na Bolo da Madre, né? estou trabalhando o equity da empresa. Só para a gente explicar para quem está assistindo, o que seria o evento de liquidez? Eu estou preparando a Bolo da Madre para rodadas de negócio, para estar participando aí, colocando a Bolo na possibilidade de investidores. Então, primeiro, tem uma etapa anterior, no evento de liquidez, uma empresa, quando ela tem, você tem uma empresa, você trabalha, o equity dessa empresa, antes de você estar trabalhando a retirada, você não está pensando nos seus dividendos, nas suas divisões, na divisão de lucro, não está pensando num DRE mensal, um DRE semestral, a proposta do nosso negócio nunca foi essa. Então, quando a gente fala que ela é preparada para um evento de liquidez, para uma rodada de negócios, é porque a gente está trabalhando o equity dela, hoje ela tem um valuation milionário, a empresa, para que ela possa futuramente atuar aí nessas rodadas de negócios. Tem investidores... Então, o Bolo ainda está crescendo, ainda não está partindo o Bolo, ainda está, a fase de crescer. Ele está crescendo, ele está crescendo. Eu falo que o tempo todo a gente está ali queimando caixa, porque a gente está cada vez realmente valorizando aí, querendo o que a gente trabalha mesmo, quer cada vez aumentar aí o valuation da marca. O Nana, você que é americano, bem, os americanos têm, assim, mais educação financeira. Não sei se é bem educação financeira, mas americano está mais acostumado com investimento, né? A gente vê aquelas famílias de classe média, normais, aquelas velhinhas de Miami, todas investindo na Bolsa e tal. Então, assim, você também sempre teve educação financeira ou você também tem algum caso para contar aqui para a gente? Olha, eu... É interessante mesmo que eu sou americano, eu nasci na África, sabe? E aí, o que... Onde eu aprendeu esse negócio de investimento? E realmente foi meu pai. O pai foi empreendedor. Então, desde eu tinha 10 anos, eu vi ele, sim, tipo, montando negócios, cuidando dos negócios. Aí, uma vez, por exemplo, eu tinha 12 anos, ele tinha um negócio de aluguel de tratores, né? Eu acho que o Brasil também tinha esse negócio. Ele tinha uma flota de tratores, ele alugava no interior interior e acaba acontecendo que o cara que tocava, assim, de cada mês, cada dois meses, ele vem na cidade capital onde a gente morava e prestava conta. Mas, às vezes, quando ele vem para prestar conta, meu pai não está. Aí o cara vai prestar conta comigo, com 12 anos, me explica tudo, como foi e tal. É, foi engraçado, né? O cara, na época, eu acho que o cara deve ter com 45 anos. Aí, prestava conta comigo, o que aconteceu, o trator quebrou, tinha que acertar isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí eu guardava tudo isso, escrevia tudo e, quando o meu pai voltou, aí eu falei com ele tudo isso. Então, eu aprendi esse negócio de DRE, né? De uma forma simples, né? O que você recebe de aluguel, gasta de gasolina, de acerta, o turista, tudo isso. Então, eu comecei a aprender isso. Então, desde criança, eu tinha uma sensação, um pouco, como é que funcionaria. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estudei economia também, eu fui diretamente para o mercado capital, onde eu trabalhei, conselheiro grandes empresas, como fazer investimento, tal. Mas eu acho que lá, algo que aqui no Brasil está crescendo muito é que lá, a classe média também participa no mercado capital através das ações. Eu acho que o Brasil ainda está crescendo. Eu vi um número que é interessante. Aqui no Brasil, eu acho que dois ou menos de 20% da população participa no mercado capital. nos Estados Unidos, já chegou 40 e pouco percento da população participando no mercado capital. Então, aqui tem muita oportunidade, em termos de investimentos, várias formas de investimentos, e até no seu caso, Daniela, talvez você saiba, talvez não, mas você está fazendo um investimento de bolo da madre que chama private equity. É private equity. Sim, o meu foco é isso, a bolo da madre nasceu com essa proposta desde o início. Isso, é private equity, né? E aí tem public equity que são ações e tem outras, títulos de captação. Até seguros poderiam ser investimentos, entendeu? Então, acho que aí, o pessoal no Genial, eles estão crescendo, ajudando. Inclusive, esse canal, Denise, é para educar as pessoas, né? Como se mais conta, entendeu? Então, essa história da minha infância me ensinou muito a parte do negócio, como que toca, veja, gasta e tal e você vai ter que ter estômago forte, né? Porque não é uma brincadeira esse negócio de investimento. Se apresentou uma marra, então, a criança, né? E depois foi estudar no banco da escola mesmo, né? Diga, Daniela, desculpa te interromper. Não, e, né, eu acho que essa educação financeira é muito importante, né? E o Nana hoje, né, uma pessoa tão, uma personalidade, né? Na qual a gente admira tanto em negócios, tecnologia, né? uma potência e um homem tão, tão forte, né? Estudou desde pequeno, conhecendo isso daí, hoje, essa personalidade nos negócios, em tecnologia, investimentos. O Nana, como é que você vai falar no Brasil? Perguntei isso pra ele. Dez anos, eu tô aqui no Brasil faz dez anos, sabe? O que você vai fazer aqui? Olha, essa história, é uma história longa, mas deixa eu te contar. Acaba acontecendo o seguinte, é, no, na década de dois mil, eu fui uma das pioneiras de negócios, chama data center, hoje em dia não existe mais. hoje em dia a Amazon pegou aquele negócio de cloud, mas na época tinha negócio onde você montava uma estrutura, aí tinha tudo essa computação, máquinas lá, que rodava, e no começo do internet, você fazia isso através de data centers. E na época nos Estados Unidos tinha cinquenta dessas só, cinquenta, e cada estado tem um ou dois. E aí, uma dessas cinquenta foi a minha, né? E aí eu tocava tal, 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 e fez o negócio através disso. Na época, aí eu acho que o povo no Brasil tinha uma empresa aqui, antiga empresa, Sincop, que era parceiro do Sun Microsystems, né? Na época foi uma fundação de data center, tal, e eles estavam precisando reenergizar, fazer um negócio de inovação. E o povo me achei, não sei como que ele me achou, mas me achei, me ligou, e aí eu tinha curiosidade, não conhecia nada do Brasil, eu tinha curiosidade, veio aqui fazendo a diligência, e o diligence, tudo isso, eu achava interessante, eu achava que eu podia agregar uma certa valor, aí vem aqui no Brasil com uma visão de construir uma empresa que vai ajudar outras empresas a se usar uma tecnologia para se transformar. então isso que me trouxe para o Brasil. Aí eu vi tanta oportunidade e uma das coisas que me chamou muito a atenção no Zeferino é que o mundo de marca é, de uma certa forma, tem uma similaridade com o mundo de tecnologia, que é, muda muito, rapidamente, tal, você tem que entregar algo bacana, e aí isso também me chamou a atenção. Quando a gente teve oportunidade para investir na marca Zeferino, a gente viu que é uma marca potente, uma marca que realmente fala, relaciona com mulheres, com visão, é uma marca que realmente conecta com a forma que essas mulheres diferenciadas querem viver a vida delas. Então, a gente se juntasse com essa ideia, vamos inserir a nossa vida com a vida dessas mulheres e foi isso. Então, a gente está aqui fazendo esse trabalho e Brasil, vocês sabem que Brasil é um soft power enorme, quando você fala de soft power, o Brasil é forte, o povo gosta do Brasil. Então, eu acho que parte do que o povo gosta do Brasil é que essa visão que o povo tem do mulher brasileira, forte, chilosa, sabe, essa visão que o mundo tem no Brasil, eu acho que Zeferino remete isso, entendeu? Então, está sendo muito interessante 10 anos aprendendo a língua, porque eu sou de país que não falava português, então eu tinha que aprender português aqui no Brasil e tinha que aprender tal, como que é a cultura, tudo isso, mas foi 10 anos, aí depois você se acostuma, né? hoje em dia... você já falou muito bem, você já está um sucesso, né? Obrigado, eu estou residente oficial no Brasil, então eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Ah, que bom. O Daniel, essa energia gostosa do Naná. Ah, ele é ótimo. Agora, conta pra gente um pouco, você falou que você começou, sempre teve esse espírito empreendedora, que você ia lá, comprava as coisas para revender, tal, eu queria que você falasse um pouco sobre alguns hábitos, sobre alguma coisa que você teve que desenvolver, que você acha que ajudou a você a crescer, tanto como empreendedora e agora também como investidora, né? O que você acha que é legal de ter de hábito para poder chegar aos objetivos financeiros? Ah, consistência, né? Eu adquiro habilidades, Denise, o tempo todo no meu negócio, eu falo que o tempo todo eu estou adquirindo habilidades que eu nem imaginava que eu poderia ter, né? O meu negócio puxou para isso, eu não fui preparada para ter uma bolo da madre, né? São 70 lojas, inúmeros, né? Uma marca hoje valorizada, com tantos franqueados, então, o tempo todo eu tenho que estar adquirindo muita habilidade, mas a maior delas é a disciplina, você tem que ter disciplina, mesmo quando você vai pensar numa necessidade de investimento que você deseja tal, você tem que ter disciplina, né? Abrir mão de muita coisa para ter aquilo, né? Eu abri mão de várias coisas para ter a bolo da madre e continuo abrindo, né? Porque eu trabalho muito, tem aí um movimento que você tem que estar ali o tempo todo focado naquele negócio, naquele trabalho, eu falo que eu acordo e durmo pensando em bolo da madre, né? Então, a disciplina com o seu negócio, acordar cedo, trabalhar assim, não tem milagre, não existe milagre, é se dedicar diariamente, tem que ter a constância, sabe? Tem que estar ali adquirindo cada vez mais habilidades e se aprimorando cada vez mais em cada uma delas. Por exemplo, eu, por mais que eu intencionei a bolo da madre para o sucesso, porque ela nasceu já como modelo de franquia, como manual de franquia desde a primeira loja, né? Eu intencionei isso, né? Desde então, reforço, eu nunca pensei em dividendos, né? Nunca pensei em divisão de lucros, né? Em DREs mensais, semestrais, você tem que estar ali o tempo todo pensando em fortalecer aquela marca, investindo o tempo todo naquilo ali. Então, o que que faz isso? É você não parar nenhum minuto de pensar, de estudar, de se autoconhecer e tem que ter muita disciplina e trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar muito, não tem outro milagre. as habilidades, eu acho que hoje que faz todo sentido para mim é a disciplina. É a disciplina. Disciplina mesmo. De horário de trabalho. Você acorda muito? De orar. Ah, eu acordo. Eu gosto de acordar porque eu gosto de uma rotina matinal tranquila. Eu acordo cinco e meia da manhã porque eu gosto. Eu gosto de ter uma manhã lenta. eu não acordo cinco e meia para estar indo para a academia, para estar meditando, nada disso, gente. Eu acordo porque eu gosto daquela manhã confortável porque oito horas até seis horas, sete horas da noite não para. Não para. É o tempo todo você dando suporte para a sua equipe, para os seus colaboradores ou abrindo conversas. Então, é assim, esse momento de manhã, essa parte da manhã, das cinco e meia, das sete e meia, é o momento meu mais lento do dia que eu me coloco para estar aí tomando um café confortável, estando na minha casa quando eu tomo o meu filho, eu levo ele na escola, mas depois não tem, não tem. São momentos assim que você trabalha muito mesmo e mesmo quando você não está trabalhando, você está no raciocínio de trabalhar e pensar no seu negócio e fazer como que eu posso fazer mais, né? É aquela mente de empreendedor, é aquela mente de investidor. Como eu vou ganhar mais dinheiro? Daniela, e a gente estava falando sobre às vezes mulheres que delegam para outras pessoas tomarem conta da grana delas, né? E isso é uma coisa muito comum. Eu vejo exemplos perto de mim, mulheres que eu acho super emancipadas, super batalhadoras, maravilhosas, que não querem pensar em dinheiro, passam o dinheiro para o marido cuidar, ou então mulheres assim também que estudaram para caramba, viajadas, moraram fora, não entendem nada de investimento, que tem maior preguiça de entender. Então assim, o que você acha? Faltou educação financeira, o que você gostaria de ter aprendido cedo sobre finanças que não te ensinaram? Qual é a falta que você acha que faz uma educação financeira para as pessoas de modo geral e as mulheres em particular? Ah, eu acho que nós não fomos educadas para isso, Denise. As mulheres, elas foram condicionadas a não intencionar o sucesso, a não intencionar encargos de liderança, e muito menos ambicionar, ter essa ambição de estar fazendo dinheiro, né? Elas não tiveram esse tipo, há décadas, isso está sendo agora mais falado, divulgado, apresentado para as mulheres. A realização estava nos filhos, num casamento, ou quando tinha uma profissão e tinha os rendimentos dela, como eu falei, elas usavam esse dinheiro justamente para cuidar da aparência, cuidar da casa, não pegava esse dinheiro para investir, porque nós não fomos educadas a isso. e eu acho que hoje essa nova geração está diferente, né? E as mulheres que, como eu, que não tiveram essa educação financeira, tiveram muito prejuízo, eu estou tendo correr atrás desse prejuízo, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha esse conhecimento. Claro que com a Bolo da Madre, né? É o meu primeiro negócio de sucesso, sempre trabalhei muito, rarei muito, tinha outros negócios, já quebrei em outros negócios. Hoje, a Bolo da Madre era o meu primeiro empreendimento de sucesso, mas ainda eu estou trabalhando o investimento dela, né? E o equity da empresa, né? Então, agora eu estou entendendo muito mais de negócio, eu busco entender de negócios, eu busco entender de investimento, confesso que ainda sou muito conservadora, né? Mas estou aí buscando ferramentas para que isso venha cada vez mais fazer parte do meu dia a dia, porque faz muita diferença. uma mulher, quando ela cuida do seu próprio dinheiro, quando ela cuida das suas próprias finanças, né? É uma mulher que ela é dona da própria vida, né? A vida é dela, né? Ela é diferente, ela se empodera com isso, né? E é importante, por mais que seja uma reserva pequena, que seja, essa mulher tem aí essa organização de estar cuidando do seu dinheiro, né? Que isso faça parte cada vez mais de todas as mulheres, que as mulheres possam realmente ter essa educação financeira para que elas possam cada vez mais autoestima melhora, você se sentir mais segura quando o dinheiro está na sua mão, né? Você, a partir do momento que você tem uma reserva de emergência que seja, você não tolera qualquer casamento, você não tolera qualquer abuso, você tem, você, quando tem uma oportunidade, você fala, nossa, posso realizar, né? Então, é bem diferente, eu acho que, para mim, faltou, isso está acontecendo agora e, cada vez mais, se faz necessária uma plataforma como essa, as plataformas de sentido de educação financeira. E, Daniela... Nossa, tem razão. Vai lá, Nana. Eu estou curioso, assim, quando você está com suas amigas, tal, mulheres como você, com trabalho forte, mulheres que estão cuidando a vida delas, vocês discutem esse assunto de investimentos ou não? Então, não com todo mundo, não, com poucas mulheres, poucas mulheres estão preparadas para estar falando desse assunto, né? Se fala, é realmente aquilo, mulheres, como a Denise falou, mulheres bem-sucedidas, um marido, outra pessoa, cuida do seu dinheiro, são poucas, né? Mas elas estão refletindo, está tendo uma provocação no mercado, através dessas plataformas, através dessas conversas, através de... Está tendo uma provocação diferente que elas estão buscando entender mais, elas estão estudando esse mercado para que elas possam ter seus próprios investimentos ou até mesmo desenhar os seus próprios sonhos, né? Sonhos a curto, médio e longo prazo, se faz necessário, seja qual for, seja para comprar um carro ou iniciar o próprio negócio para fazer uma cirurgia, né? Não sei. Tem tantas aí possibilidades para você investir, porque são seus sonhos, né? Às vezes, quero fazer uma cirurgia plástica, vamos pensar nisso, investir, né? E pensar no investimento para isso. Então, as mulheres estão tendo, eu acredito, até mesmo com o canal da Genial, eu abri minha conta na Genial, hein, gente? E aí, eu vejo a minha conta que não tem muito mais de investimento, porque está tendo uma provocação no mercado. As redes sociais estão falando sobre isso. Então, as mulheres, hoje, elas estão mais atentas a isso sim, Nana. Mas elas falam mais de roupa e sapato mesmo, Nana. E sabe, olha só, gente, que a nossa audiência aqui no... Porque o YouTube, deixa você medir tudo, né? A nossa audiência aqui no canal é de 85% masculina. Só 15% feminino. Eu espero que a iniciativa, que essa nossa iniciativa aqui, do Let's Talk Pim, possa trazer mais mulheres aqui inscritas no nosso canal. Né, Nana? Ô, Nana, você que é estrangeiro, que tem um olhar assim, bem, você está aqui há 10 anos, já conhece bem, mas o que você acha que poderia ter algumas iniciativas para melhorar a educação financeira aqui no Brasil? Olha, eu acho que, no primeiro lugar, as plataformas como essa, as parcerias como essa, onde uma empresa como o Zeferino, que trabalha muito com mulheres, fazendo essa parceria com... Genial. Eu acho que é inovador. Eu acho que, e com tudo modesto, modesto a par, eu acho que não tem uma parceria dessa no país, onde uma empresa de moda, marca... Moda, não. Não tem. Então, isso, tem que ter mais disso. A gente espera que isso vai trazer mais gente para começar essa educação financeira. Isso é o ponto um. Segundo ponto, eu acho que é bem importante, é que a gente tem que começar de criar ambientes com conforto para que as mulheres conseguem se sentem confortáveis para falar, né? Então, aquela coisa tudo de... Ah, vamos fazer alguma coisa onde um cara lá com um terno, gravato, está lá tentando fazer aquele negócio sério, eu acho que não funciona. Porque aí... Não acessa, né? Exatamente. Intimida as pessoas. Não acessa. Isso, o povo acha que talvez eu não estou pronto. Então, tem que ser bem leve, Denise. Tem que ser bem leve, assim, até misturando sapatos, bolos, sabe? Aquela coisa tudo para o negócio ficar bem acessível. Então, acho que só para o caminho certo. Tem que fazer mais disso, entendeu? Aí a gente se concentra, né? De uma forma que o povo começa a prestar um pouco de atenção. Então, os dois coisas têm que acontecer. Uma plataforma dessa, uma forma mais leve para tratar esse assunto. Para falar e discutir, né? Ter pessoas que têm já esse perfil de investir e poder falar de uma maneira muito mais leve. Eu acho que é bem bacana mesmo. Porque senão não acessa, né? É exatamente isso que você falou, Nana. Você coloca ali, né? O homem só falando e falando de uma maneira muito técnica. Então, tem que trazer personalidades, mesmo que é a intenção da plataforma, né? Nessa parceria para estar aí falando e vocês também têm essa expertise, estar aí cada vez mais incentivando mulheres como eu a estar realizando seus investimentos. Porque é algo que, para mim, realmente não é algo que eu estudo, que eu entendo muito bem. Então, eu não penso, eu não paro para pensar. Embora eu tenho aí as minhas, né? Tenho os meus investimentos pequenos, pequenos no que eu digo, assim, eu não invisto na bolsa ainda. Eu quero investir na bolsa, né? Eu não invisto, eu não tenho esse conhecimento. Eu estou buscando entender. Estou buscando ter, assim, investimentos mais arrojados. E, para isso, é necessário falar, ter pessoas com expertise como vocês, para incentivar, inclusive, a entender, fazer com que a gente entenda mais e possa se arriscar melhor nesse lugar. Ah, que ótimo, que excelente. Fala, Nana, desculpa. Eu estava falando que parte do programa, Denise, sabe disso? É que a gente vai disponibilizar conteúdo de engenheal para o site, nós, tal, faz parte, vai fazer isso cada mês, mas, enquanto isso, vai ter conteúdo, porque o pessoal no engenheal tem muito expertise, como você mesma diz, Daniela, e isso vai começar de alimentar fontes de conhecimento para as pessoas aprenderem. Sim, sim. Daniela, e um dos objetivos aqui também é falar de estilo de vida, né? Então, agora a gente já está caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho também, você acha, porque você é uma mulher muito bonita, que se cuida, que está aí, está arrumada, você acha que seu estilo pessoal, ele ajuda, ou interfere, ou tem alguma influência no seu negócio? Ah, eu acho que as pessoas se inspiram, sim. 90% das minhas franqueadas são mulheres, e mulheres empoderadas, assim, não é aquela mulher que compra a franquia da Bolo da Madre para ir para a cozinha fazer bolo, não. É uma mulher que ela quer se relacionar, um bolo, ele acessa, né, o bolo, ele traz relacionamento, então, essa mulher, ela se relaciona no seu entorno com o bolo, e eu tenho mulheres, assim, de se admirar, na qual eu aprendo muito com as minhas franqueadas, franqueadas, né, então, eu acredito que interfere, as pessoas gostam, elas se inspiram, obrigada, né, pelo elogio, mas a gente sempre procura estar inspirando mulheres, seja através do desenvolvimento pessoal, né, da nossa plataforma, da Bolo da Madre, e eu acho que estilo, eu gosto, eu gosto de roupa, eu gosto de sapato, né, eu acho que isso também é um investimento pessoal, você investir na sua imagem para você sentar numa mesa de negociação para falar aqui, para estar em alguns lugares, para estar realizando no seu network, você tem que estar aí se sentindo bonita, né, dentro do seu estilo pessoal, acho que isso empodera também, isso faz com que sua fala fique até, inclusive, mais fortalecida, então, eu acredito que roupas, sapatos, né, a moda, né, ela traz aí um empoderamento também, um sapato mais ainda. E qual sapato você usa mais no dia a dia? Ah, eu gosto de sapatos confortáveis, assim, sabe, eu não gosto de saltos altíssimos, eu gosto de saltos que me trazem muito conforto, né, então, saltos médios, eu já sou alta, então, saltos médios, mais quadrados, e eu gosto de conforto, né, e eu adoro, a Zeferina ela traz, ela tem esse conforto, né, com seus saltos, com estilo, me acessa bastante, me conecta bastante, assim, então, é esse meu estilo de sapato. Tem saltos tudo que é tamanho, tem, assim, bem altão até o, mais baixinho, tem para todos os lados. Não, e o design da Zeferina é inacreditável, né, essa coleção está, assim, encantadora. Mostra para a gente, então, a sua escolha de sapatos. minha escolha, né, eu escolhi a Mabel, porque hoje eu coloquei essa roupa aqui, com tons, né, de laranja, que é uma tendência também agora, e a Mabel, ela tem esse salto aqui, tá vendo? Olha, confortável, ele não é fino, né, aquele salto fino, ele traz um conforto aqui, não é o salto altíssimo, e o design, né, gente, ele é todo de tela, abraça o seu pé, com essa pérola aqui, com essa meia pérola, então, traz, assim, um estilo maravilhoso, é, para a roupa, eu adorei, tá muito linda, e ela tem várias cores, ela tem preta, mas, por conta da roupa, de hoje, né, que para estar aqui, eu estou com a Mabel, escolhi essa cor, uma cor também tendência, né, o coral, e essa brincadeira com o pink, do Zeferino, ficou super bonita nessa peça, então, é minha peça de hoje. Obrigada, Gostou? Gostou, Denise? Estamos com muito orgulho nos nossos sapatos, viu, são tudo feitos na mão, né, a gente tem aqui, Zanais, que faz isso com muito amor, muito paixão, e a gente sempre está, está feliz quando alguém como você está gostando desses sapatos. É um prazer, é um prazer, realmente vestir, está aqui, vestindo o Zeferino, né, nesse movimento aí, a coleção está muito bonita. eu queria muito agradecer a presença de você, Daniela, porque assim, admiro muito as mulheres que são bonitas, que se enfeitam, que botam um sapato bonito, que botam uma roupa bonita, eu acho tudo muito legal, mas isso é mais legal ainda quando vem uma mulher que tem muita coisa a dizer, sabe, muita coisa a falar, a construir, muita gente para empregar, muito investimento para fazer, isso eu acho que deixa a mulher mais bonita, estou falando do fundo do meu coração, porque assim, tem mulheres bonitas que a gente acha que é bonita, mas que não... Tem um discurso mais vazio, né? É, então eu acho assim, eu acho que essa coisa da beleza, de ser arrumado, com um sapato bonito, com um cabelo bonito, assim, isso é a cereja do bolo, vamos usar que é uma metáfora, é a cereja do bolo em cima de uma mulher que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, e mais importante, que sabe que tem que estar sempre aprendendo, porque a hora que você achar, Daniela, que você já aprendeu tudo que você tinha que saber, parou, né? Ah, não, é o tempo todo, é aquilo que eu falo, a gente se desenvolve o tempo todo, estava falando para o Nana ali, que eu falo, Nana, às vezes eu acordo com um revólver na minha cabeça, eu levo soco no estômago todo dia, como empreendedora, é aprendizado o tempo todo, é uma provocação diária, eu falo assim, todo dia tem uma provocação, a vida de empreendedora Então, só em cima de salto mesmo, só em cima de um salto, para você aguentar mesmo essa brincadeira, digamos, é uma luta diária, mas é uma delícia também, está no sangue, a gente gosta, você é mais do que ninguém. Isso aí, estou muito feliz de estar aqui com duas mulheres bonitas, poderosas, falando sobre investimentos, que é um assunto que, para mim, eu gosto muito desse jogo, brincadeira de investimento, e todos os elementos, e eu acho que é um negócio muito bacana, porque vocês se sentem realizados, quando você está com objetivo, seja investimento, e vê o negócio cresce, ou mesmo que nem sempre que cresce, você aprende, entendeu? Aprende. Isso, então eu acho que é forte, a gente quer trazer isso, muito mais forte, para o mundo, para as mulheres que se inspiram com o lifestyle Zé Felino, a gente quer trazer essa parte também para eles, porque além de, a gente quer que eles se sentem parte da nossa lifestyle, a gente quer ajudá-los também, tomar conta das vidas deles, não tem nada melhor do que, através de investimentos, mundo de negócios, e trazer exemplos, como você e Daniela, e também Denise, para que eles conseguem ver, que, putz, olha aí, uma mulher forte, construindo um grande negócio, crescendo, 70 lojas, algo como o bolo, quem imagina, que o negócio de bolo poderia ser um negócio tão forte, assim, sabe? É, é um produto que se acessa. Parece simples, não é aquela coisa, o todo faz, mas é isso, é isso, é o simples na hora que você atua nele de uma maneira diferente, você tem que ter um olhar completamente diferente para isso. Isso aí. Ah, mas a Denise, olha, eu aprendi, sigam o canal da Genial, porque a Denise tem uma leveza para falar de investimento, é uma delícia ouvir a Denise, está sendo aprendizado, acompanhar a Denise com os vídeos da Genial, e acessa, porque é uma mulher falando com essa expertise muito bacana, Denise, você poder contribuir, né, com esse, com essa educação financeira, parabéns, você fala de uma maneira muito gostosa e tem sido aprendizado, né, está ali na plataforma, entendendo um pouco mais. Então você é uma nova inscrita no nosso. Sim, sou. Então você é uma nova inscrita no nosso canal. Sim, sim, sou uma nova inscrita. Muito bem, Nona, você se inscreve também, você não é mulher, eu falei que estou querendo trazer mais mulher no nosso canal. Eu vou escrever, eu vou escrever. Eu deixo. Isso, vou, vou, vou. E cada mês a gente vai estar aqui, talvez eu não vou participar, mas vai ter outras pessoas participando, Let's Talk Pink, sabe? Exatamente. E a Denise vai fazer essa condução maravilhosa dela, tal, trazendo o povo dentro do mundo de investimento, aí a gente fala um pouco de estilo, é um parceria, no começo não parece tão normal, né? Quando alguém fala, eu me lembro quando a gente estava propondo, né? Aí o povo fala mais sapato, moda, financeiro, eu falei, é! Entendeu? Faz tudo sentido, depois que alguém te conta como... Aí, genial, topou e está aqui, entendeu? Ótimo, super obrigada. Daniela, obrigadão, um beijo para você. Eu que agradeço, foi uma honra participar. Denise, muito obrigada, um beijo, viu? Nana, que delícia, obrigada pelo convite, uma honra, reforço, abrir esse episódio aqui, primeiro episódio. Obrigado. obrigadão, querido. Obrigado, até a próxima, para todo mundo lá, obrigado para participar, Let's Talk e Let's Talk Pink. Obrigado, gente. Gente, a você de casa, muitíssimo obrigada, deixa o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com as suas amigas empreendedoras, investidoras, todo mês a gente vai estar aqui. Vai ser, a ideia é trazer sempre mulheres empoderadas, empreendedoras, investidoras, para conversar com a gente. O Nana pode entrar a hora que ele quiser. A porta está aberta, pode aparecer a hora que você quiser, viu, Nana? Obrigado, Delícia. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. E a você de casa, apareça todos os meses, vai ter sempre um papo gostoso aqui para a gente. Um beijo, gente. Muito legal. Tchau. Tchau, foi um prazer.